Agora, viu? E um momento muito bom. Eu gosto disso aí, viu, Matheus? Agora com essa música aí... Vai ser embarreirado. Vai lá, vai em frente, vai em frente, vai em frente. O foco aqui tá na tela. O Facebook... O que o Facebook é importante, o mais importante é que o foco principal não seja a música. Que o clipe não seja, no caso, da música. E sim, a música seja apenas um fundo musical de uma história que eu tô contando aqui, tá bom? Aí, o Facebook é mais, sabe? Um pouco mais liberado. É um pouco mais liberal. Agora, o YouTube é em barreira mesmo. Tem um monte de filme bom ser embarreirado, é tudo. É um dos sites mais usados nessa terra. Sim, mas é que os donos, né, Matheus? Não são os artistas, não. São os gravadores. Eu tenho muitos filmes bonitos aí, lindos, embarreirados, né? Porque eu tenho músicas lindas que eu gosto demais. E tem uma que eu falei, foi com a compositora e cantora, Flávia Venceslau. Ela, nossa, foi muito simpática comigo. Eu vi em boxe. Ela foi totalmente, sabe, ficou, agradeceu até pelo meu contato, tudo. E gostou, tudo, tudo, do que eu fiz, tudo, achou interessante. Olha, uma hora depois que eu fui lá, tava bloqueada. A gravadora. E o YouTube, tá em barreira. Eu gosto, Matheus, disso aqui, ó. Vai em frente, vai em frente. Tá show, Matheus. Eu gosto de te ver trabalhando, Matheus. E vendo a tela surgindo assim na minha frente. É o barquinho dos pescadores, né, Matheus? É. Então, gente, ele está aqui, viu? 27 de caneta de 2018. E o Matheus tá trabalhando na tela. Hoje, já tivemos problemas que foram contornados. Fomos pro CESSE depois de muita dificuldade, saímos, né? E deu certo porque houve compreensão dos profissionais lá e da coordenação, porque nós chegamos bem atrasados. Né? Mas, tá aí. Voltamos. E depois, com mais algumas batalhas, estamos aqui. É esse mesmo, gente. São pequenas tempestades com bonança depois. Nós estamos na bonança. É isso. Tá lindo, viu, Matheus? Linda, linda, linda minha tela, viu, Matheus? Gente, tem algumas telas que ele até parece que prefere ficar com elas. Não sei. Eu já percebi que tem algumas telas aqui. Essa aí, essa tela aí eu quero, não sei o quê. Vai ver isso. Gente, eu acho que eu falo dos primeiros, porque... É? Ah, então tudo bem, Matheus, tudo bem. Tem tanta tela aí? Não tem tanta tela sentimental também, não. Também eu percebo que essa aqui é melhor pra mostrar também a evolução também. Certo, a evolução, né? É. Ok. É, e nem muita gente vai querer, né, também. Rapaz, pra nós elas são muito importantes, aquela lá, com o sol grandão que eu pedi. É. Falei pra vocês, mas é a minha evolução. Na minha época, nessa época aí, o sol, o meu sol era assim. Você falou até assim pra mim. Gostei da sua resposta e ela tá lá guardada. É. E é linda. É, por isso pra mim, ela é uma coisa que... É tipo a evolução metamorfose. E eu fodo com o tempo e também noção de... Que as pessoas já tinham. Pois é, e gente, em tela ele é alto de dado. Até hoje ele não estudou.